O Tyrus é da hora pra caramba É, eu também porque é Tyrus Meu, o Tyrus é muito da hora Mano, vai ser engraçado isso aí Vai cuzão, vai filhão Cara, eu não tenho carro, isso é muito zoado Tá bom, próximo meu tiro, mano Nossa, nega é foda Sai, Didi Para de chorar, galera É, ó galera, vamos lá nas humildes, hein Vamos lá nas humildes Ó, ó, eu tô ligado, ó, ó, ó Vai fora Ah, Didi Beleza, mano, beleza, Didi Beleza, tá certo, beleza Não, não, tem que deixar vaco, caralho Eu bati em você, Lec Na moral, na moral, mano Tá uma vergonha pra cara, Lec Eu fui pegar o nitro, mano Ah, mano Isso é mó rato, tio, sai fora Cara Ah, eu sou lixo? Não vem não, não vem não Caraca, mano Caralho, Didi é muito rato, mano Não vai não Como que controla o carro no ar? Como que controla o carro no ar? É com... Ah, você tá no mouse? Teclado numérico É... É... 2, 4, 6 e... É 5? Não é 5 não, pô, tá maluco? É sim, vou estabilizar o carro 5, 8, 4, 6 e... Então, 2, 4... Ô, Gelli, Gelli Passa, mas não me roda, pô Só passa Eu vou rodar esses dois ratos, mano Não tem esse papo, não, meu parceiro Tem que pôr atrás Tá jogando pelo teclado, mano? Olha lá os caras, mano Caraca, é mais cifre Relaxa, Flex, vou bater nele por você, molecão Toma junto Mano, eu contou não, mano Previjo rage já já, hein? Eu também, mano Ué, eu tô em primeiro? Oxi! Como que eu... Como que eu... Como é que eu reseto? É... Segura o F Caralho 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 Segura o F, mano Segura o F, você restaura Tá em que posição, Rafa? É ótimo Porra O Rafa tá muito longe, mano Um minuto de distância, Alec Meu Deus Mano, aí não é culpa do carro não, hein, Rafa Ele não pode chorar, Alec É difícil, é difícil Não, tô ligado, deve ser forte pra caralho Não, tô ligado, deve ser forte pra caralho Quem tem mais vantagem agora Quem tem mais chance de derrubar quem agora, hein? Ah, vou ser óbvio, né, cara Mas eu sei que você vai fazer isso porque você é um moleque bom Ah, claro Sem dúvida Eu vou me derrubar sozinho pra deixar, cara Olha essa meta que eu fiz Olha isso Se deu mal ao lixo Eu nem tentei te empurrar, mano Eu juro por Deus Dessa vez eu nem entendi, mano Ele caiu? Ele caiu? Valeu, ele parou Pô, cadê o Vini, mano? Cadê o Vini? Ué, tô aqui brincando, moleque Ninguém vem buscar eu Tá fácil, velho Que isso, Vini? Tu é muito hacker, moleque Como é que tu... Nossa, é muito difícil de passar Como tu tá aí longe de onde todo mundo, cara Não faz sentido, mano Ué, habilidade, molecão Habilidade, né? Não, não é do ganhamento, cara Não é não, mano Ah, lógico que é Eu vou pegar o Rafa aqui, ó O Rafa aqui, mano Isso, cara Eu vi ele cair, moleque, na moral Porra, vou parar, vou parar, vou esperar, mano Flakes, eu tô voltando Não vou esperar nada Tem um cuzão aqui já em mim É o Didi Quem que tem carro branco, mano? Vai ser muito legal Ah, é o Didi Ah, Didizão Não vou esperar você não Porque é rato, filho Didizão é rato, mano Não, cara O que é isso, cara? Se você fosse humilde Eu ficava te esperando, mano Mas você é ratão Como assim, cara? Aquela hora tu me rodou na maldade, né? Você acha que eu não vi essa maldade? Ô, Vinícius, Didi Mano, não faz sentido O seu carro correr tanto assim, mano Não faz sentido, cara Você é louco O bagulho não é o carro Didizão O bagulho é o motorista, moleque Não é, cara Eu não errei Pode ver, ó Pra se colher em você, ó Ô Ô Ô Ô, Rafa Tenta só dar no toquinho, velho Pega o meio e vai só dar no toquinho, mano Pra você estabilizar Onde que o Rafa tá? Não, ele tá na primeira volta ainda, mano Isso Vai só no toquinho pra cima Só no toquinho Só no toquinho Aê, boa, moleque Boa, boa Aê, viu? Só no toquinho, velho Nossa, ele tá na primeira volta, velho Que dó, mano Ô, moleque ficou meia hora lá fazendo o bagulho Nossa, cara Não, no começo é difícil, cara No começo é difícil Até você pegar o jeito vai Foi bom, foi bom Passei pro nível 2 Bum Ai, velho Isso foi engraçado, bicho Foi mesmo Aê, desabilita Carro costumado, por favor Muito obrigado Não, não, não Cara, não vai fazer diferença não Você vai perder do mesmo jeito, mas tamo junto Tchau